O Grupo Parlamentar do MPD esteve em jornadas parlamentares, preparando-se para a primeira sessão de março que arranca esta quarta-feira, uma sessão que levará ao Parlamento dois membros do Governo para responderem a questões relacionadas com a reforma do Estado e juventude. Sobre este ponto da agenda, o porta-voz do Grupo Parlamentar do MPD reconhece que o desemprego é um problema grave que aflige os jovens. A juventude vai ser o tema central desta primeira sessão parlamentar do mês de março, com o ministro adjunto do primeiro-ministro a ir ao Parlamento responder as questões dos deputados. Segundo o porta-voz do Grupo Parlamentar do MPD, tendo em conta a conjuntura difícil, o debate deve ser feito em três momentos, nomeadamente pré-pandemia, o combate à pandemia e o que está reservado para a juventude, com retoma econômica e o novo cenário de incerteza criado pela guerra na Ucrânia. Neste quadro só existe uma certeza. Temos de ser ainda mais resilientes para enfrentarmos esta nova realidade. Como disse e bem o primeiro-ministro no Parlamento, estaremos com a mesma convicção, a mesma determinação e a mesma competência na formulação de soluções para mais esta dificuldade. O governo faz um esforço titânico para manter os programas de suporte ao emprego, ao empreendedorismo, ao autoemprego, à formação, à formação profissional, estágios profissionais, suporte às empresas para a proteção dos postos de trabalho e dos rendimentos. criou um leque alargado de linhas de créditos, não só para o reforço de liquidez das empresas, mas também para o investimento. Apesar desse esforço do governo, Luís Silva reconhece que o desemprego é um problema grave que afeta a juventude. É um problema mais grave do que era em 2019. É um problema da dimensão do que foi em 2016. Se nós não tivéssemos implementado políticas que durante os quatro anos de governação estavam a impactar a juventude, a juventude estava a encontrar mais oportunidades, estava a deixar de ser um net e a passar a ser um jovem em formação, ou um jovem em estágio profissional, ou um jovem que tenha um posto de trabalho e com acesso a rendimento, o problema seria muito maior. O novo quadro é ainda mais dramático, defende o deputado Luís Silva, com o aumento do preço dos combustíveis e de bens essenciais, o que exige, no seu entender, uma atuação global. Os deputados do MPD vão também questionar a ministra da Modernização do Estado sobre as reformas e como andam os processos que têm a ver com o Plano Estratégico para a Reforma e o Recenseamento Geral dos Servidores Públicos.